Mas na sua vida Eu vou bem Mas tenho que esquecer Nosso caminho já não tem Outra saída Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não me sinto o que eu penso Eu não tô sabendo quanto é mais hein Vamos cortar esse vídeo aí que o bagulho ficou louco